Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dani, o maridão. Oi gente, tudo bom? E a gente vai fazer o quarto vídeo de nossa parceria com o Zap. E hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho sobre os passos finais da compra. Nosso primeiro vídeo foi sobre os passos iniciais e agora a gente vai finalizar essa história contando pra vocês a parte um pouco mais burocrática. Então, nesses passos finais, o primeiro passo é definir a forma de pagamento. No nosso caso, a gente escolheu fazer o financiamento do apartamento, porque é um apartamento que já era usado. Então, a gente tinha essa opção ou a gente podia dar vista, que não é o caso, né? Mas se a pessoa compra na planta, como que ela pode fazer o pagamento? É uma forma diferente, não é? Mas você pode combinar com a estrutura, né? Você vai pagando o valor até a entrega das chaves. Comprar um apartamento na planta é a forma mais fácil de você fazer esse pagamento, porque você pode ir parcelando o valor da entrada enquanto o apartamento e o prédio estão sendo construídos. Então, isso vai ficar um pouco mais leve e aí depois que o apartamento foi construído, o que tem que fazer? Entregar as chaves, você tem que terminar de pagar ou então entrar com o financiamento. Você pode pagar à vista ou você pode fazer o financiamento desse restante que sobrou. Segundo passo é fazer a proposta. Então, você vai fazer a proposta do quanto você deseja pagar naquele apartamento. Se ele estiver sendo negociado com a construtora, fala com a construtora, senão você fala com o seu corretor de imóveis. O corretor que vai intermediar esse contato seu com o vendedor. O que você tem que fazer nesse momento de fazer a proposta? Você tem que checar com o corretor, por exemplo, se o apartamento tem alguma dívida. Você tem que falar com ele sobre os prazos, quando que o vendedor vai te entregar esse apartamento, quando que você vai pegar as chaves. E você tem também que conversar sobre o pagamento, como é que você vai fazer para dar a entrada. Tudo isso é negociável. Essa data em que você entrega a entrada, essa data em que você pega as chaves, vai ser tudo conversado. Aí, geralmente, você dá um sinal para o vendedor poder te liberar a documentação do apartamento. Aí, você vai verificar se está tudo ok, se tem algum débito. O valor do sinal você pode combinar também com o vendedor e o corretor. É tudo negociável. Você encaixa aí no que você quer fazer. E, claro, também tenta encaixar no que o vendedor espera de você. Terceiro passo é assinar o contrato. No nosso caso, a gente pediu uma prévia do contrato por e-mail para poder analisar. Cheguei ou para o advogado, lhe dê uma olhadinha. Para quando chegar no dia lá na imobiliária, a gente já está sabendo o que vai assinar. É lógico que você tem que ler de novo, ver se não tem alteração, mas ser uma prévia ajuda bastante. É, para você não vender uma surpresa, não ter alguma coisa que você não entendeu e não está preparado para responder e na hora, então você dá para um especialista analisar. No nosso caso, a gente não conseguiu ir no mesmo dia que o vendedor para assinar os contratos. Então, a gente foi primeiro, a gente assinou e no outro dia o vendedor foi e assinou e mandou assinar o contrato. É, mas podia ter sido assim, uma reunião com todo mundo junto na mesma mesa na imobiliária. O vendedor e o comprador. Quarto e último passo final é dar a entrada, aguardar a entrega das chaves e se preparar para o financiamento, para o pagamento dessas parcelas. Todas essas datas também de quando você tem que dar a entrada, de quando você assina o contrato, elas são todas combinadas. Com a gente, nós entregamos o valor da entrada junto com a assinatura do contrato. Depois que você assinou o contrato e entregou a entrada, você tem que esperar o financiamento ser liberado pelo banco. E aí é quando vem aquela ansiedade, né? Porque você já quer morar lá, você quer tipo brotar assim com todos os seus móveis naquele apartamento e não é bem assim. Você tem que esperar esse financiamento que pode demorar alguns dias, algumas semanas. Para a gente até que foi rápido, né? Foi, acho que o prazo era um mês e para a gente sair uma semana. Sério, nossa corretora arrasou. O cara do banco também foi super legal, assim, ele conseguiu acelerar bem as coisas. Quando é que o vendedor não esperava também, ele foi pego de surpresa. Porque aí ele atrasou a saída do apartamento, né? Pois é, o que aconteceu é que estava no contrato tudo certinho, mas o vendedor que estava morando aqui nesse apartamento, ele quis ficar mais tempo do que o combinado. E aí a gente teve que renegociar, conversar tudo isso um pouco mais. Mas tudo bem, deu tudo certo, estamos morando aqui. Foi só essa ansiedade para que a gente fica louco para o apartamento ser nosso, para a chave estar na mão. É que você já fez toda a sua parte, né? Você pagou tudo bonitinho e você quer a chave, né? Você quer o seu apartamento. Eu acho que a chave é uma coisa muito simbólica também, né? Eu tinha muito essa coisa assim, eu não contei para ninguém, eu não falava para ninguém porque eu queria ter a chave na mão para sentir e falar, meu, nossa, que conquista. Quanto tempo que a gente desejava e sonhava com isso. Olha, casal real, vida real é assim, tá? No meio do vídeo, pá, aparece um bebê aqui porque esse bebê acordou. Agora ele vai participar com a gente aqui, né? Ele vai falar um pouco sobre a experiência de comprar o seu primeiro imóvel, só que não. É, né? É, e bom, depois que você pegou a chave, finalmente, aí começa a vida real, que é pagar esse financiamento, pagar essas parcelas, né? Então no caso do financiamento, é melhor você financiar o menor valor possível, porque o juros no Brasil é muito alto. E nessa fórmula de financiamento que os bancos fazem agora, começa um valor mais alto, né? E vai diminuindo conforme vai passando os anos. Então daqui a mais de 30 anos significa que a gente vai estar pagando menos do que a gente paga hoje, né? E menos, sim. É, tem uma coisa muito legal no site do Zap, que é o seguinte, é a busca por parcela. Como que isso funciona? Você consegue fazer uma simulação ali bem rápida, bem simples, de mais ou menos quanto pode custar um apartamento que cabe no seu bolso. Você tem ali pra preencher o valor da entrada, então você pode colocar o quanto de dinheiro você conseguiu juntar. Vamos supor que você conseguiu juntar 100 mil reais pra dar de entrada, que é um valor, assim, bom pra você começar a pagar as parcelas mais baixas. Aí quanto que é a parcela que você pode pagar? Então, assim, você pensa no seu salário, no salário de quem tá morando com você. Ah, eu consigo pagar 5 mil reais por mês. Então o prazo é de 35 anos, que é o prazo máximo. Se você conseguir dar parcelas maiores, você pode diminuir esse prazo. Mas o máximo é 35 anos. E aí você clica no calcular e você tem ali o preço máximo do imóvel que você consegue comprar. Então, por exemplo, nessa simulação, o seu imóvel pode custar ali um máximo de 548 mil, mais ou menos por aí, tá? É muito legal porque você consegue sonhar ali no nível que você pode realizar. Você não vai sonhar alto demais e você nem vai nivelar por baixo. Então você consegue encontrar um apartamento que tenha realmente a ver com o seu perfil, e o perfil de quem tá comprando com você. E ainda tem uma questão que é sobre esse pagamento feito depois, que é muito legal você se organizar. Então, por exemplo, se você vai dividir o apartamento com outra pessoa, seja sua mãe, seja seu namorado, seu noivo, qualquer pessoa que você decidir comprar junto, no nosso caso marido e mulher, é legal vocês combinarem um pouco de como vai ser esse pagamento de parcela. Por exemplo, se um ganha mais, tudo bem ele pagar um pouco mais na parcela, ou se um ganha menos, paga um pouco menos. No nosso caso aqui, como a gente trabalha junto, nossa renda é única. E eu cuido das finanças aqui de casa, né? Então eu que controlo os gastos, os pagamentos. Então eu passei todo o trabalho dessa parte de controlar parcela, financiamento, entrar tudo pro Dani. Eu acho que ele domina mais essa história, né? A gente, nenhum dos dois é especialista, mas entre os dois, ele se sai melhor. Então, eles se preocupem com o trabalho e essa parte dele tá guardando. É lá isso, essas foram as nossas dicas, um pouco da nossa vivência. É claro que a gente não é especialista, como eu falei. Se vocês quiserem dicas assim de um especialista, dicas mais variadas também de experiências, de quem tá tentando alugar, de quem tá tentando comprar, acompanha lá no canal do Zap o Busca pelo Imóvel, que é a série que eles estão fazendo, que tá muito legal. São duas mulheres procurando imóveis ao mesmo tempo e cada uma com uma necessidade diferente. E aí tem consultorias aí, coisas que vão te ajudar também nessa jornada. Se você curtiu o nosso vídeo, já sabe, deixa um joinha. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau!